E aí a galera quase chegando por BC o Mustangão aí na frente e vamos ver se dá uma livrada aí para o bicho dá uma acelerada a merda que aqui é muito movimento aí ó e depois tem um monte de carro não lá por BC então bora lá né, falta pouco agora aí ó, Flornetão Estrada da Rainha aí ó partiu agora guardar a motoca achar um lugar, tirar a blusa né, colocar um calção então bora lá né aí a galera estamos aí por BC tem até enfeita ali da Páscoa Leandro está logo ali atrás calorão vamos fazendo a limpa aí né e lá na estrada da Rainha agora que vale o que é? mesmo hired não tá ó 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 Como diz, tem que cuidar aí com os guardinhas municipais aí, né? Não ficar dando muita bobeira aí. E estamos aí chegando no final aí. Vamos lá. Vamos lá. E aí, a roda gigante. E uma BMW ali, Z4. E um Porsche, né? Aí, ó. E o Rornetão aí, ó. Olha aí a paisagem aí, ó. Daqui a pouco já vou tirar uma solta aí. Aí, ó, galera. Aquele rolezinho aí por Balneário Camboriú. Vamos ver aí se a Rornet vai na frente aí, ó. Não vem. Calorão. Pessoal de bike fazendo corrida. Agora, a pouco, já tinha passado uma Ferrari aí também. E agora é almoçar, meio-dia e 10. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Sair daqui pelas 3 horas aí também pra não ficar tão tarde. Subir a serra aí sem ser a noite, né? Vamos esperar. Vamos lá. Vamos costurar o trânsito, né? Vamos lá. Vamos lá. E aí sempre cheio, né? Vamos lá. Já o Leandro aí chegou a trocar o escapamento aí pra vir pra cá. O bicho velho não chega aí do lado aí, ó. E tá vindo um carro aí atrás aí. Deixa eu ver. Vamos esperar aí, ó. Vamos aguardar, ó, cara. Um Porsche. Tchau. Tchau. 718 aí, ó. E a Hornet aí, ó. Aqui o pessoal para assim aí pra distribuir os coco. Espera o Leandro ali. E aí... E aí... De frente com a ilha Polícia militar E aqui ó Aqui a ilha A gente tava na pele, a vista do mar Primeira vez, é um lugarzinho bem top Então bora ir andar mais um pouco aí Quer coisa, liga a câmera aí, se achar um carrão aí